Eu vou me voltar sem força ao mar Agora estou feitando em Jesus, mas me lhe lhe Quando a tarde não vou a felicidade O que eu quero estar no Cristo, onde a boca se dava O mais bem que Cristo, a rejeição e o melhor O que eu posso ter a glória, sabe cantor da vitória O que eu posso ter a glória, sabe cantor da vitória A grande peça não aceita o poder de Deus te chamar Parabéns, Espírito, alaço no Senhor E já na batalha acabou A nossa força de sombra E me deixa contar Porque o deputador E o medo está rompendo Para a luta se ligar Amém. 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 476, outro louvor.